Vamos lá Consegui bugar o negócio Tá ouvindo? Acho que voltou normal O PS é meio sensível em mudar de janela Vamos ver, tirar aqui o som Nossa, que sim A capsa lock É muito leve É muito leve Nossa Calma aí É muito É muito leve . 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 Está ouvindo? . 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 É, como você falou Não tem som Não tem som É som do plástico Só Pegar o teclado Então, vamos lá O teclado Allianz Silent Teclos Com Keycap S-A O teclado O teclado O teclado O teclado O teclado NqA65 Com Tilius V2 E Keycap S-A E YMD75 Com Switches Novel Cremes NK Cremes Com Keycaps Cherry Cremes 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 Vamos lá. Esse é um Kikron, Glorious Pandas, com Kikabs, no DCA, qual que é o mais baixo que o DCA? XDA, se eu não me engano. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 por aí, mas só pra ter como uma referência tem coisas que você consegue comprar direto no caso aí, por exemplo, com o AliExpress, né, coisas assim não tem no Mercado Livre, só o AliExpress se não, você tem que importar com um proxy ou diretamente pagar os impostos, tá muito caro por exemplo, no caso desse teclado, eu comprei isso é um valor muito mais alto Exato Exatamente coisas mais específicas, coisas mais premios vai estar aí na base dos, abaixo de dois mil reais coisas mais selecionadas faço dois mil reais Não, você consegue Switch Bom Tem Tangerine no AliExpress? Acho que não Não achei, pelo menos Sim Nossa, sério ali? Vou procurar Tem Tangerine Tem Tangerine Tem Tangerine Nossa, tem mesmo Deixa eu ver Pacote com Quanto? 10 10 unidades É, eu vi Eu compasso bastante coisa da V.O.E É isso aí Esse valor Bom, pessoal Que horas? Que horas que a gente começou? Quanto tempo a gente fez? 10 horas? Então a gente tá já Seis horas de live Então Terminamos aí nosso Melody É que agora caiu e voltou Mas Terminamos nosso Melody Aí é uma Muito boa Essa build Teve um Contratempo aí Dos Taps E Mas ficou muito Muito legal Pessoal Obrigado aí Pela Pela presença Exatamente O The Alt Ele tem Que nem o Shift Menor, né? Então Você tem o Alt O Control Função menor Então Esse layout Você tem que comprar Uns Full set Muitas vezes Barato De parênteses Mil reais Você compra um teclado OIM Completo Um Wazer Coisas Coisas Pessoal Então Vou tentar Praticamente Quarta, quinta e sexta Quarta, quinta, sexta e sábado Aí sempre às 10 horas Então Pra Tem o Discord É Instagram Então se quiser ficar atualizado aí Sempre vou estar postando E Bom Obrigado aí pela presença Tenha um Ótimo domingo E Obrigado E eu vou Bom Se quiserem continuar Acho que o canetista deve estar on Soft Ela tá on Ela tá on Ela tá sorteando também um teclado Com parceria comigo Tá Então Se vocês tiverem Continuar Na Na Twitch É Continua aí com ela Jogadora pro aí De LoL E Bom Concorre o Teclado aí Com a gente Tá bom Até mais pessoal Alequinha Eu vou te adicionar também Tá Vou Dar um follow Obrigado aí pelo ganho Até mais pessoal Bom Descanso Ótimo domingo Amém.